Temos aqui uma função definida como x² menos 5x mais 6. E o que eu quero que pensemos é de que outras formas podemos escrever esta função se digamos, se pretendermos descobrir os zeros desta função. Se quisermos descobrir onde é que esta função intercepta o eixo do x, em que forma deveremos colocar isto? E depois outra forma para talvez encontrar o mínimo absoluto disto. Verificamos que tem um coeficiente positivo no termo x². Então, isto será uma parábola com concavidade para cima. Uma parábola com este aspecto. Mas qual é que é o mínimo para isto? Ou melhor, qual é que é o vértice desta parábola? Se a função se parecer algo como isto, podemos usar uma forma da função para descobrir onde é que ela intercepta o eixo do x. Onde é que ela intercepta o eixo do x. E talvez possamos manipular para obter outra forma para descobrir qual é que é o mínimo. Qual é que é este ponto aqui para esta função? Nem sequer sabemos se a função se parece com isto. Convido-vos a pararem o vídeo, a tentarem manipular isto naquelas tais duas formas diferentes. Vamos trabalhar nisso. Então, de modo a descobrir as raízes, o mais fácil que me consigo lembrar de fazer é decompor esta expressão quadrática, que é usada para definir esta função, no produto de dois termos do primeiro grau. Então, podemos pensar sobre isso. Bom, vamos pensar em dois números cujo produto seja 6 e cuja soma seja menos 5. Uma vez que o produto é positivo, sabemos que têm o mesmo sinal. E se têm o mesmo sinal e se obtemos aqui um valor negativo, isso significa que ambos devem ser negativos. Vamos ver. Menos 2 vezes menos 3 é 6. Menos 2 mais menos 3 é menos 5. Então, podemos reescrever f de x. Deixem-me escrever desta forma. f de x podemos escrever como sendo igual a x menos 2 vezes x menos 3. Agora, como é que isto nos ajuda a encontrar os zeros? Bom, em que situações é que esta expressão no lado direito vai ser igual a zero? Bom, é o produto destes dois termos. Se algum destes for zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Zero vezes qualquer outra coisa é zero. Então, tudo isto será zero se x menos 2 for igual a zero, ou se x menos 3 for igual a zero. Adicionamos 2 a ambos os lados desta equação e obtemos que x é igual a 2. Ou, da mesma forma, se adicionarmos 3 a ambos os lados desta equação, temos x é igual a 3. Estes são dois zeros desta função, podemos dizer assim. E podemos já ter em conta estes pontos para esboçar o gráfico da função. Vamos, então, tentar esboçar o gráfico desta coisa. Temos aqui 1, 2, 3. Este é o nosso eixo do x. Aqui é o nosso eixo de y, que é igual a f de x. E conseguimos visualizar que interceta aqui e aqui. Quando x é igual a 2, f de x é igual a zero. Temos aqui um zero. Quando x é igual a 3, f de x é igual a zero. Temos aqui outro zero. E podemos substituir qualquer um destes valores na expressão original. Vamos verificar que vai dar zero, porque aquilo é a mesma coisa que aquilo. Agora, e sobre o vértice? Que forma podemos escrever esta coisa original de modo a identificar o vértice? Bom, já estamos um pouco familiarizados com completar o quadrado. E se fizermos isso aqui, se completarmos o quadrado com esta expressão, isso parece uma boa forma de pensar sobre qual é que é o mínimo desta função. Então, vamos fazer isso aqui. Vou apenas reescrevê-la. Temos f de x é igual a x² menos 5x. E agora vou escrever o mais 6 aqui mais para a direita. Vamos dar algum espaço, porque o que temos que fazer, o que queremos pensar sobre o que queremos fazer, é adicionar e subtrair o mesmo valor. Vamos adicioná-lo aqui e subtraí-lo ali. E podemos fazer isso, porque então apenas adicionámos zero e não alterámos o valor do lado direito. Mas pretendo fazer isso de forma a que esta parte que eu solinhei, a magenta, de modo a que esta parte aqui seja um quadrado perfeito. E fizemos isto várias vezes quando completámos o quadrado. Convido-vos a verem estes vídeos, se precisarem de uma pequena revisão. Mas a ideia geral é de que isto será um quadrado perfeito se utilizarmos este coeficiente aqui. Usamos este menos 5, fazemos 1 meio do valor, que é menos 5 meios, e elevamos ao quadrado. Então, podemos escrever isto como... Como mais... Quanto é menos 5 meios ao quadrado? Bem, posso escrever isto. Menos 5 meios ao quadrado. Menos 5 meios ao quadrado. Bom, se levarmos um número negativo ao quadrado, o resultado será sempre um número positivo. Então, isto será o mesmo que 5 meios ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4. Então, isto será 25 sobre 4. 25 sobre 4. Agora, mais uma vez, se quisermos que esta igualdade seja verdadeira, ou temos que adicionar a mesma coisa a ambos os lados, ou se estivermos apenas a trabalhar num dos lados, se o adicionarmos àquele lado, podemos subtraí-lo deste lado. Menos 25 sobre 4. E não alterámos o valor total naquele lado. Adicionámos 25 sobre 4 e subtraímos 25 sobre 4. E o que é esta parte aqui? O que é que isto se torna, a parte que sublinhámos a magenta? Bom, isto será... A razão pela qual construímos desta forma é para que isto possa ser escrito x menos 5 meios ao quadrado. Convido-vos a verificarem isso. E podemos abordar com o maior detalhe o porquê de usar metade deste valor e depois elevá-lo ao quadrado, adicioná-lo ali e depois subtraí-lo ali. O porquê disto funcionar. Fizemos isso nos vídeos sobre completar o quadrado, mas estas duas coisas podem verificar que são equivalentes. É aquela parte. E agora, apenas temos que simplificar 6 menos 25 sobre 4. Ora, 6 pode ser reescrito como 24 sobre 4. 24 sobre 4 menos 25 sobre 4 é menos 1 quarto. Então, menos 1 quarto. E já está. Reescrevemos a nossa função original como f de x é igual a x menos 5 meios ao quadrado menos 1 sobre 4. Agora, porquê que esta forma é interessante? Bom, uma forma de pensarmos nisto é que esta parte irá ser sempre não negativa. O valor mínimo desta parte magenta será zero. Porquê? Porque estamos a elevar ao quadrado. Se estão a elevar alguma coisa como isto, se estamos a usar números reais e estamos a elevar ao quadrado, não seremos capazes de obter um valor negativo. E o mínimo disto será zero. E depois podem, obviamente, ser valores positivos. Se queremos pensar sobre quando é que esta coisa atinge o seu mínimo, atinge o seu mínimo quando elevamos zero ao quadrado. E quando é que estamos a elevar zero ao quadrado? Bom, estamos a elevar zero ao quadrado quando x menos 5 meios é igual a zero. Ou quando x é igual a 5 meios. Então, esta coisa atinge o mínimo quando x é igual a 5 meios. E depois, o que é que é y ou o que é que é f de x quando x é igual a 5 meios? F de 5 meios. E, mais uma vez, podemos usar qualquer uma destas formas para calcular f de 5 meios. Mas é muito mais fácil nesta forma. Reparem, quando x é igual a 5 meios, este termo aqui torna-se zero. Zero ao quadrado é zero. Ficamos apenas com menos 1 quarto. Ficamos apenas com menos 1 quarto. Então, outra forma de pensar sobre isto é que o nosso vértice está no ponto x igual a 5 meios, y igual a menos 1 quarto. Então, x é igual a 5 meios, que é a mesma coisa que 2 e 1 meio. Há de ser por aqui. Y é igual a menos 1 quarto. Então, se menos 1 for aqui, 1 quarto há de ser por aqui. E aqui temos o nosso vértice. Eu ponto, deixem-me clarificar, eu ponto 5 meios menos 1 quarto. E o que é engraçado é que acabámos de usar esta forma para descobrir o mínimo absoluto. Para descobrimos, neste caso, o vértice. E depois, podemos usar as raízes como dois outros pontos para obter um esboço aproximado do que será esta parábola. Um esboço aproximado do que será esta parábola. O interessante, o que retiramos deste vídeo, é perceber que podemos reescrever isto em diferentes formas, dependendo do que estamos a tentar entender sobre esta função.